A minha filha Camila falou pra mim de ser rápido Quero te desejar saúde, muita paz, felicidades Quero repetir aqui o que eu já disse Disse pro Lula um dia e disse pra você Que você é um privilegiado de ter tido um vice como o Valtinho Entendeu, Valtinho? Um privilegiado É um privilégio de ter antes um grande empresário Um exemplar cidadão brasileiro Um amigo Cuja lealdade cimentou essa relação que permitiu ao Cruzeiro do Oeste Ter continuidade política administrativa Esses 12 anos, eu espero que sejam mais outros 12 anos Porque a cidade evidentemente só ganhou com essa aliança E de certa maneira repete a aliança que o Lula fez É a aliança entre aqueles brasileiros empreendedores Empresários Nacionalistas Progressistas Que tem uma preocupação social Mas também tem uma preocupação com a eficiência Com a produtividade Com a competência Que o Valtinho é um exemplo Porque o Valtinho nunca tá sossegado Mora Laranja, Mora Romã Não sei o que ele tá inventando agora no cinema Depois da Laranja e do Romã Ele vai inventar alguma outra coisa Ah é? Aí O Valtinho é esse empreendedor que o Cruzeiro já conhece Quero agradecer a Clara Mãe do Zeca Minha companheira Porque é ela que criou o Zeca Ele não tem meus defeitos Nem as qualidades dela Que é raro Só que A Camila, minha filha Tá representando aqui a Joana E a Maria Antônia Como estão aqui Minhas outras filhas E a minha neta Também chama Camila Que mostra que eu tenho um bom gosto Duas Camilas na minha vida E a namorada do Zeca Tá aqui também é Camila Se nem que a família É chegada numa Camila E quero Desejar o Zeca Que ele continue assim Dedicado A Cruzeiro do Oeste Ao Paraná Esse estado que eu tenho a honra De ser cidadão no horário E ao Brasil E essas duas paixões Que nós temos Primeiro O PT Depois o Corinthians Meu irmão Que tá aqui Meu irmão Luiz Eduardo Que é flamenguista Que tá aqui hoje Representando a família Os outros meus cinco irmãos A minha mãe Dona Olga Que lhe manda um beijo Que tá com 93 anos Mas tá firme e forte A Bete e Arlete Que estão aqui presentes também As tias do Zeca Irmãs da Clara A Andréia Sobrinha Que tá aqui presente também E desejar a você aquilo que é mais importante Que você tenha muita saúde Muita paz E continue sendo Esse exemplo pra nós E pro Paraná E continue Isso liderando O Paraná O Paraná precisa De novas lideranças Um beijo Obrigado Merece mais uma salva de pausa Merece Um beijo Desse aí Um reconhecimento Doce